Vídeo de hoje, vamos propor uma coisa diferente para vocês. Eu vou apresentar um projeto e eu pedi para a primaiada lá na nossa comunidade aqui no YouTube contar para mim o que não pode faltar no seu home theater dos sonhos. O problema é só que assim, a gente vai ter umas discordâncias aqui, mas dá tudo bem. Mas a família também discorda. Família discorda, é isso. Perguntei na nossa comunidade, mas perguntei também no Instagram. Eu achei engraçado que no Instagram, basicamente a gente tem assim, ó, um sofá bem grande, um sofá grande, uma pipoqueira, um sofá que parece cama, sofazão, um mega sofá, um sofá hiperconfortável, sofá que aguente ver pelo menos um filme sem o Cox gritar de novo, coitado. Mais do que isso a gente... Sofá confortável, luz indireta, um bom sistema de som e uma tela bem grande, ou budou, uma tela bem grande. Sofá mega confortável, um bom sofá, quer dizer, eu acho que... A questão do sofá é uma questão. É uma questão. Pelo menos para o pessoal do Instagram, parece que é. Aqui na comunidade, a gente tem um pouco mais de diversidade, o pessoal é mais criativo aqui do que o nosso Instagram. O Instagram, o povo só quer saber de sofá e pipoca. Muito bem. Então vou mostrar para vocês o projeto, a planta do nosso projeto hoje, tá? Posicionando o nosso espaço. A gente tem o nosso super sofazão com cara de cama aqui. Então estamos atendendo a galera do YouTube, do Instagram. Temos uns puffzinhos aqui, porque aí acrescenta também lugares para sentar, para esticar a perna e para decorar também, porque a sala é enorme. A gente tem, nessa parte de cá, todo o nosso rack, que ficou super minimalista, porque a gente não tinha necessidade de colocar muita informação nesse espaço. Colocamos, inclusive, aqui uma cadeirinha. Então, nessa parte aqui, inicial, a gente tem uma mesa, além do espaço da tela mesmo, da TV que ficou aqui. Estou usando tudo azul, esse povo não vai conseguir entender. Pronto, aqui. E a gente tem um tapetão enorme por dois motivos. Primeiro, esteticamente é importante? É importante. É confortável? É confortável. Mas, a gente precisa, num home theater, a gente precisa de soluções que ajudem na acústica. Agora, preste atenção, quero mandar um beijo para três primos. Olha só. Vitor Navarro, Luiz Henrique, Tadeu Luiz, mais um, e Edson. Todo mundo querendo, ó. Paredes à prova de sou o Edson quer. Tadeu quer acústica, santa acústica. O Luiz quer isolante acústico. E o Vitor quer acústica. Vamos entender só uma coisa aqui importante. Se, de fato, você quer um espaço para você colocar um somzão alto e não incomodar a sua família, você realmente precisa de um isolamento acústico. Tipo paredes à prova de som, como o Edson falou. Mas, se o que você quer é um espaço que tenha conforto, que não tenha eco, não é um espaço com isolamento acústico. Veja o nosso projeto. Olha só. Nosso projeto não tem isolamento acústico. E aí já deixei Edson, Vitor, Luiz, tal. Todo mundo triste. Mas, a gente tem uma boa acústica. Olha só. Por quê? Porque a gente tem, neste espaço lindo, muitas soluções que amenizam o som. A reverberação do som. A gente tem tapete. A gente tem sofá. A gente tem cortina. A gente tem materiais amadeirados. Com, inclusive, ripadinhos. Que fazem com que o som não fique batendo e voltando. Ele vai filtrar. Quando a gente tem ripados, a gente tem um som muito melhor tratado dentro do espaço. Porque a gente não fica com... O som não bate na parede e volta em eco. E quica, como diria Alice. Então, a gente tem, sim, um espaço agradável acústicamente. Mas, não está isolado. Inclusive, veja. Isso que vocês estão vendo aqui em primeiro plano. Primeiro? Primeiro plano. Primeiro plano. É uma escada. Então, assim, o som vai vazar lá para baixo e tal. Essas duas portinhas que estão aqui são as portas dos quartos. Então, também, a gente não isolou essas paredes. Mas, a gente tem um espaço agradável acústicamente. Porque a gente tem essa solução. Que você entra e o espaço fica gostoso. Então, saiba disso. Se você precisa de um espaço para gravar um vídeo, por exemplo. Para fazer uma gravação. Para assistir um som gostoso. Para assistir... Assistir um som, querida? Filme. Um filme gostoso. O filme não precisa ser gostoso, inclusive. É para assistir um filme, ponto. Para assistir um filme, ponto. Você entendeu? Mas, para o som ficar gostoso... O som ficar gostoso. Pode ser que você esteja assistindo um filme de terror, que não é nada gostoso. Mas, ficando gostoso. Mas, se o som estava gostoso. A pipoca estava boa. Para isso, você precisa, então, de elementos que ajudem a filtrar esse som. Então, plantinhas também ajudam. Aqui, a gente tem o quê? Uma super plantona lá no fundo. Se a gente precisasse de ainda mais... Era interessante colocar soluções no teto. Que tivessem essas texturas. Então, a gente tem algumas espumas de teto. Que não é que elas vão isolar o som de sair do ambiente. Elas vão tratar o som ali dentro. Entenderam? Muito bem, queridos. Já posso dizer que Damares deve estar super feliz. Porque, olha só. Ela falou o que é? Poltronas mega confortáveis. Eu não tenho poltronas, mas eu tenho um sofazão. O sofá, no render, está um pouco duro. Será que o pessoal vai ficar? Está um pouco reto. Mas, é só o modelinho da maquete. Eu garanto que esse sofá é confortável. Ele ficou meio quadradão. Mas, é só na maquete, tá? O que mais? A Déia falou que ela queria um bom gosto e decoração simples. Aí, já a gente não vai ficar dizendo que a gente faz bom gosto. Porque, né? Quer dizer... Tem bom gosto. Agora, decoração simples, eu estou aqui pensando. É um espaço mínimo. Coloca aí nos comentários. Quero saber se vocês acham que isso é uma decoração simples. Ou é uma decoração muito elaborada. Sofisticado, eu sei que é. Por quê? Porque a gente tem um revestimento aqui, na parede, que tem uns veios marmorizados. Então, ele traz um ar sofisticado. A gente tem as nossas fitas LEDs, que a gente ama, fazendo todo um caminho nesse espaço. Que também traz uma sofisticação. A gente tem peças de design, que também traz uma sofisticação. Mas, a decoração simples pode... Não precisa ser uma decoração barata. Ou eu estou equivocada. Coloca aí nos comentários, primaiada, que eu quero saber. Exatamente. Pode ser barato e sofisticado. Exato. Pode ser simples e rebuscado. Simples e rebuscado. E pode ser caro e rebuscado. Então, esse é o home que eu queria apresentar para vocês hoje, com um detalhe. Eu estou tão apaixonada por esse projeto. Eu acho ele tão lindo. Olha o ripadinho que eu falei para vocês. Olha, no rack aqui, está vendo? A gente tem também uma estante para alguns adornos. O espaço é muito grande. Então, a gente pode colocar menos elementos. Porque a gente pode ter uma linguagem mais minimalista, justamente por conta desse tamanho todo. A TV podia ser maior do que está aqui. Inclusive, teve gente pedindo TV de 75 polegadas. Não é o caso aqui. Essa TV, se eu não me engano, ela tem 60. Não é 75. 75, né? Mas 60 já é um baita TVzão. Mas, a gente, como tem muita distância e muito espaço no home, os clientes podem, inclusive, substituir. Não tem problema nenhum. Podem, inclusive, colocar um telão, se eles quiserem, no futuro. Mas, nesse momento, o projeto contempla uma TV de 60 polegadas. Que é um TVzão. Vamos combinar, né? E aí, eu queria contar para vocês que eu estou tão in love com esse projeto que a gente vai criar, na nova sede, um cantinho. Não vai ter essa dimensão toda. Mas, a gente vai criar um cantinho com essa cara de sala de estar. Porque a gente quer poder se reunir num sofá tipo esse, entendeu? Para a gente bater um papo, conversar sobre o escritório, não sei o que, com cara de casa. Porque a gente, duas coisas. Primeiro, a gente faz projeto de casa. Segundo, passamos um ano dentro de casa. Agora, as coisas que a gente gosta, a gente quer levar para o novo espaço, entendeu? E sim, amores. Isso tudo que eu estou fazendo é para contar para vocês que já temos uma nova série. Sim, o Estúdio M4 vai para o novo espaço, sim, senhor. E muito em breve, eu vou trazer para vocês que espaço é esse. A gente vai fazer, mas assim, o vlog de obra vai ter tudo. A gente vai mostrar tudo, em todo o processo da nossa obra, do novo espaço. A obra vai ser demorada, vão ser três meses de obra. Porque a gente vai mudar bastante coisa. Porque, afinal de contas, a gente precisa de um espaço que tenha a cara do Estúdio M4. Então, vai ser um longo processo de obra. Lá em fevereiro, a gente vai estar no espaço novo. E aí, vocês vão poder conhecer, desfrutar, aproveitar esse espaço com a gente. Torce pela gente, porque a gente está muito feliz. Vai ser muito bom. E essa aqui é a pegada do novo escritório. Fica ligada, vai ser bom demais. Ai, meu Deus do céu. Projeção, até a próxima. Tchau. E aí, pessoal, com essa notícia maravilhosa que quem estava lá na comunidade já tinha visto. Que a gente já tinha postado a fotinha da chave. Já está... Não está na comunidade, já não sabe das coisas. Quem estava na comunidade até viu o espaço. Quer dizer... Como você lida com esse tipo de pedido? O seu escritório tem duas frentes importantes que precisam ser... O qual você precisa prestar atenção. Uma é o produto que você entrega. E esse produto precisa da aprovação do seu cliente. Tem que ser do jeito que o cliente quer. O outro é a gestão do seu negócio. E ela precisa ser do jeito que você quer. O outro é a gestão do seu negócio.